Audio Jungle Audio Jungle Isso é escuridão e frio, DJ O fogo, a humanidade se divide em todos os momentos Um antes e um outro, depois do fogo Presente divino, mistério da natureza Nasce ainda na era nossa guerra A chama, a festa, a vida Reúne os carros e a lua do mundo Com várias possibilidades É a noite de São João Ela não pode faltar A luta, a minu dia Sabara Mãe Tá, sei que é swingal Gra supporta teenage Nascemos de todo o mal, estando a confiração de cura Usando o nosso imunicão, vitória pra quemar É tudo e não se importam, a era só boa conversa Mas ali de São João, que eu não vou te faltar A edição de missalhar, a edição de missalhar O mar vai ser ressentido, a briga é iluminar Nascemos de proteção, se for não cumprindo esse lugar Eu tô dando em voz do milhão, me forças a queimar É tudo e mexe em emoção, a era que tudo vai começar É tudo e não se importam, a vida não pode faltar A quadrilha de briga, raios de sol, vem aquecer o São João em 2019 Sobe do início ao fim, o fogo transforma a vida Aquece sentimentos, vai iluminar as dores de São João Com fogueiras, balões e fogos de arcofisco O fogo é animador, é piorante de melo Mas ele também traz dor, traz saudade E a quadrilha de unirã, raios de sol, vai mostrar um pouco dessa temporada O fogo dessa temporada, vai fora desse povo E por isso, por muita alegria, muita dança, muita consciência e muita esperança Acorda, povo! O menino João nasceu E na madrugada do dia 24 de junho Saem em posições, com velhas acentas Em saudação ao santo menino À frente, a estrela da anunciação O nosso autor, infectado com cor, ferreiras e trancas A guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra 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 A guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra JOHN São João Batista, estamos aqui pra te louvar Isabel acendeu uma mulher para unir a amarela com o acimento do menino Ivão Batista Vai deixar a vançada na salada com o pará com a rosa, vai, straight down O grupo das aqui e vai lá, sempre irem da cordeira, chame essa dragação Deixe o povo suspiro essa morte vai! Boquinha, puim! Boquinha, puquinha! Deixe o povo suspiro a sua cadeira! Aniliseiu! E bota fogo na madeira E bota alheia na fogueira E bota fogo na madeira E bota alheia na fogueira Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Eles representam o fogo da paixão, o amor é fogo que arde sem se ver, o amor que incendeia e aquece o coração, nosso casal de danos, Jéssimo Lá e Luís Paulo. 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 Mas a gravidade está legal Meu coração Uhul! 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 O fogo, as chamas aquecem nossos corações e contam as nossas histórias lindas. O fogo, as chamas aquecem nossos corações e contam as nossas histórias lindas. O fogo, as chamas aquecem nossos corações e contam as nossas histórias lindas. O fogo, as chamas aquecem nossos corações e contam as nossas histórias lindas. Espalhadas pelo chão, a luz e a luz já não brilha mais aqui. Mas no final, tudo eu vou passar. Aquele lindo fogo, as chamas aquecem nossos corações e aquecem nossos corações. Foi também o destrador de sua história. Do balado das cintas ainda vai surgir Mas dá para a pente, se um golpe e esperança, antes de um homem. O fogo, as chamas aquecem nossos corações e o tom, a segurança e a segurança e a segurança. Minha pegamento e sol pra chegar O céu da areia e estrela de fogo vai lhe dar O sol da minha vida, por acendo a luz e cara de cheia Vamos soar e achar a força pra lutar Ter a certeza que virá Dias melhores estão pra chegar O céu, o mar, estrelas e fogo pra animar Raio de sol e a brilhar Nascendo uma luz encarnada e espetar No final do túnel vamos encontrar A esperança pra reconstruir Qualquer uma nova história vamos recomeçar Raio de sol e a brilhar O começo ao fim E é o começo do sentimento De esperança, transformação e renovação Que a raio de sol Traz o tempo da nossa incendiação Fogo no palestra do frio Que o nosso museu nacional Seja devolvido ao povo cariocas Fogo belo e todo elevado Salve o museu nacional Boa noite, Messina Boa noite, senhores e senhores Muito obrigado Muito obrigado Boa noite, senhores e senhores effortões Lori взять O que é isso? Audio Jungle Audio Jungle